Você precisa ler do Estadão, tá tão atrevido, que diagramação, com dicas, programas e badalação, tão bom. Ô Lúcio, o Estadão tá com um novo caderno, usando bermuda por baixo do terno, mostrando pra gente seu lado moderno. Então vamos, não podemos deixar pra depois, o que aconteceu, deu no caderno dois. Teatro, cinema, um feijão com arroz, curtir os buchichos, lidar no meus bois, o estado de São Paulo, deu no caderno dois.